Na verdade, eu escolhi a Rebeca da série This Is Us, que é uma série de amor, de família, de acontecimentos da vida. E tem uma coisa muito interessante no This Is Us e na Rebeca, que é uma mãe, uma mãe que ama seus filhos incondicionalmente. Eu tenho uma filha e ela é tudo pra mim, então eu me vejo muito na Rebeca, aquela mãe que protege, mas que ao mesmo tempo tenta dar o caminho e a direção certa, tenta resolver tudo, multitarefas, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do trabalho, cuidar dos filhos, é a dedicação, é a doação. Então, acho que eu me identifico com ela, com a Rebeca do This Is Us. Você consegue lembrar de alguma cena do filme que você falou, putz, eu vivo isso? Ah, eu acho que é um pouco disso que eu falei, dessa correria de, nossa, eu tô com horário, eu preciso buscar minha filha, eu preciso ir na apresentação da escola, mas eu tenho outra coisa pra resolver aqui. E, ainda assim, ela se virava e dava um jeito de estar lá. Pensando no filho, nos filhos e como é que eu estou presente pra eles, né? Um dos filhos também é adotado e ela não mostra essa diferença de amor, é filho, né? Então, acho que o amor, com tudo que ela fazia, por mais das loucuras do dia a dia, ela tentava dar conta de tudo, sabe? Então, na medida do possível, ela fazia o melhor. É isso. É isso aí. Obrigada. Ó, incêndio C鶴 da fala Cô enormous Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri